Naquele momento, eu bati o martelo de que aquele era o caminho que eu tinha que trilhar. E o que era isso? Era encantar os outros através dos seus olhos. Eu passei a enxergar com os olhos do outro. Então, quando eu crio alguma coisa para Sapucaí hoje, eu vou até a arquibancada, eu subo, eu me coloco no lugar de quem está assistindo e eu me pergunto dali o que eu quero ver.